O vereador Dentinho comentou a inauguração do RIT, Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté. O local foi instalado no Via Vale Garden Shopping e conta com o apoio da Unital e do Sebrae. É um investimento que o Taubaté Shopping está fazendo para a cidade de Taubaté no valor de 250 mil. Lá vai abrigar 20 startups, 20 empresas empreendedoras. É um espaço propício para as empresas acelerarem projetos, seja na área da saúde, da educação. E também quero parabenizar a iniciativa privada, o qual cedeu todo o mobiliário. Então é um custo zero para a cidade de Taubaté. Então quero parabenizar para isso também.